Se prepare a fim do árbitro! Bola, bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo! Cada um do Maia pegando um, René levantou, toque de cabeça! GOOOOOOOL! GASA! GASA! Esporte! Diego Souza! Tava precisando, torcedor tava correndo! Diego Souza! Subiu mais alto que todo mundo! Toque de cabeça em cima do Tite! Bola no cantinho! Pra abrir o marcador da fronteira! Bota na frente, Diego Souza, tá livre! Completamente livre! Pintou o gol, Elber! Pega Douglas Pires! Douglas Pires salva o Maia! Ape do árbitro! Bora, bora, vamos para os 45 minutos decisivos! Torcedor do esporte vai gritando o casaco, continua lá no Souza! Torcedor do al Sousa! Empata o jogo na Fonte Nova! Um foguetaço do Sousa! No meio da menina, chute forte cruzado! Uma pancada, um foguetaço para empatar o jogo! Esses 35 mais agréscimos que a gente ainda tem aqui na Fonte Nova, amigo! Pênalti! Pênalti para o Bairro! Apontou para cá, vamos ver lá! E aí, Vitor Cedro Rodrigues! O árbitro vem marcando lances como esse! Torinja! E o Sousa! Partiu! Para a direita, o Sousa! Gol! O bora, Bairro! O bora, Bairro! Vê o jogo, o Sousa, na cornação de pênalti! Com muita, mas com muita categoria! Panta perigosa foi forte! Levantamento do René! Douglas falhou! Gol! Casar, casar, esporte! René na cobrança de falta! Um piruzaço! Um frangaço! Uma falha, bisonha do Douglas Pires! Um frango histórico na frente nova! Que infelicidade do Douglas! O Ferraz vai voltar! Bruno Paulista levantou para a desviada! Magno, salvou! Vai entrando! Gol! De novo! Sousa! Sousa! Três vezes Sousa! Faz o terceiro dele no jogo! Tô, Bahia de novo na frente! Bora, Bairro! Bora desviou! O Magno fez milagre! Ela peneira com a ladro! Sousa aproveitou! Estufoga, Ed! Volta a colocar o Bahia na final! Tudo presente para o Vitor! Cruzamento para a área! Furou a zaga! Sobrou a pintou! Gol! Para fora! Tem esporte! Nossa senhora! O Bruno Paulista já tem! Vai ser expulso! Vai ser expulso o Bruno Paulista! Deu uma perrada em Bahia! Vai terminar com 10! Se lida o fracasso é muito forte! O Messi ia puxar para o Bahia na ferida! O Bruno Paulista sai! Essa cidade vai ter carnaval antecipado de 2016! Vai terminar o jogo! Levantou o nosso árbitro! Xaéca, pavão, cidade! Xaéca, pavão em Salvador! O Bahia tá na final! O Bahia tá na final! O Bahia tá na final! A financeira é diferentes!